Muda pro Big Bay Chegou o Mac Crispy Chicken Elite Suavemente picante ou será adocicado? Descubra! Mac Crispy Chicken Elite Sabor que desafia a lógica Pago é o banco digital com a segurança do Mercado Livre Crédito seguro pelo app Na palma da mão Na palma da mão? Uai! Mercado Papo pode confiar, você vai ver Banco digital com tudo o que tem que ter Tudo o que tem que ter I guess it was fun Ok, goodbye